Garrafinha lá com o restinho assim bem pouquinho. Você pega... Hã? Não, é de plástico. Na porta da geladeira. O suco de manga. Manga? É? É... Então. Você vai pegar minha caneca, vai jogar ele dentro e vai encher de água até a cabeça. Até o tubo. Só isso. Por favor. Não. Se for o suco de manga, sim. Eu sei olhar no rótulo. Só deixar. Se não, não precisa não. Aí, bora. Bora, mano. Tá na porta do meu direito. Pode me machucar, não. Ah, eu tinha esquecido dele. Nossa senhora, eu tinha esquecido da minha 12 também. Ô bicho ignorante. Volta pra casa. Você chamou ele já? Já. Vou ali já. A gente não tinha passado essa parte aqui já? Eu acho que já, né, mano? Eu acho. Não pegou? Chegou a gente? Não, a gente passou. A gente salvou lá na... Quando a gente chegou na... Na base lá. Ah, caiu. Qual é o botão que recupera a vida? Todo mundo teclosa. Pegou de novo. Qual é o botão? O quê? Morre não, mano. Pegou, pegou. Vai. Não é. Seu parceiro está bom. Eu estou tampando a ponta da punha. Eu morri também. Peraí, rapaz. Peraí, não, peraí. Não, 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 não. Não, não, não. Eu já tinha me... Me achado já no controle. Vou já no controle aqui, peraí. Melhor mesmo. Não, eu já tinha me acostumado já. Conectou o control. Ai. Acertei. Acertei. Por isso que eu pausei. Sabia que ele ia vir. É. Mais prático pra correr também. Nossa senhora, ignorante. Acertei. 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 Porra. Acertei. Vem, 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 o Bodin, o Bodin. Ah, me pegou. Me pegou, me pegou, me pegou, me pegou, me pegou aqui. No costa. Só corre. Ah, mano, que bosta, velho. Eu tô sem pote, tá ligado? Tá foda. Ai, eu caí agora. Puta merda. Já corre, 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 corre. Ah, chegou de novo. Não dá? Nossa, tem três Regenerator aqui. Não era pra ter isso tudo, não, cara. No máximo dois, eu acho. Vem, vem, vem. Ah, foda. Eu sei que dá pra cojá-la ali. Ih, eu levou a do Kai, mano. Nem como. Não sei, fechou a porta pra não sei. Você é doido, maluco? Nega? Na base do cansaço, eu passamos. Tá, deixou... Acabou tudo. Ah, tá. Era o mesmo botão de correr, ele rola. Beleza. Eu só tenho que me lembrar qual era o botão do... Aí, lembrei. É o triângulo, o congelamento e o bolinha. É isso. É isso que eu precisava só relembrar. Tentei usar o congelamento na hora ali e acabei correndo. Eu vou deixar o que tem que saber. Deixe o cap. Por isso. Isso aí. Agora temos... É, foi aqui que a gente parou. Tá trancado. Ah... 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 e aí e aí e aí e aí e aí e aí vamos ler é é é pera uns potes que eu tô sem aqui Pegou também, eu achei um ali sem querer e usei Não, não é Na verdade eu tô com um aqui Mas esse um aqui não vai me recuperar tudo Achei mais um aqui perdido Melhoria de armas Adicionar taxa de disparo Adicionar recarga Vou adicionar dano Isso é óbvio Óbvio Adicionar pente Adicionar pente seria o que? Aumentar a elevação do Aumentar a munição A quantidade de munição que tem no pente Acho que a gente não influencia em tanto Eu posso adicionar mais um de dano Taxa de disparo, o que que era? É, acho que ele é mais rápido É importante, vou botar Ele na duzo, por exemplo Tu fica Aí espera um tempão Vou adicionar um dano na minha Ectospirosa ali Que tem na outra Pronto Não acredito que você diga isso Aí, pronto Não sei o que que eu peguei Tudo bom Audio pendente Beleza Tá, a gente tem que ir com duas portas Será que a gente tem que voltar naquela Que a gente tá Agora sim Eu vejo você Mano, eu desse mapa Só escrito de fato Quero saber só quando a gente vai sair do espaço, tá ligado? Demorou um bocado, mano Isso tudo que a gente tá fazendo É pra arrumar uma nave pra gente sair daqui Vai te voltar pra terra Quase, mano Explorar bem o mapa Que eu quero Pera aí, mano Rapidão Pegar recursos Deixa eu só ajeitar Deixa eu só ajeitar meu mouse aqui Que tá puxando aqui Agora sim, meu laruante Mano, tá tão frio Que o meu processador O meu processador Tá com 66 graus Aqui a gente tem uma escada Aqui vai rolar um bait Tá ligado? Só isso que eu te falo Tá, pera aí O caminho é subindo a escada Então eu posso pôr esse lugar aqui Tanto faz Pra dar no mesmo lugar Todas duas escadas Ah, beleza Ah, entendi Não, que eu só não quero Ir pro objetivo, né? Isso Não, eu vou te dizer Que hora que vai começar o objetivo Pode deslutear à vontade Aí Embaixo não tem nada Não Então, mas aqui vai acontecer o seguinte Olha só Aqui não tem mais nada não Acabou Só tem uma bomba ali É Cruzada Então Tá vendo a porta ali? Hum Quando a gente apertar pra abrir a porta Tá vendo que tá desbloqueado, né? Uhum A gente vai apertar pra abrir a porta A gente vai tomar um choque E vai bloquear a porta Vai começar uma música muito intensa Esses explosivos todos Das entradas de ar Vão explodir Hum A gente não toma dano, mas Vai ficar sem ar Não, vai abrir a passagem Vai começar a sair um monte de bicho Desse buraco A gente tem que matar todos eles E ao mesmo tempo Hackear esse painelzinho aqui, ó Entendeu? Entendi Beleza Esse aqui é aquele que tem que acertar o... A corzinha? É a bolinha Tá, tá Vou tentar aqui Tu protege Beleza Deixa eu estourar o bagulho Beleza Isso aqui Aqui a a ação aparece sozinha É, vai ficar azulada a tela Aí você vai ver Ah, esperando aí Vai acender o visor aí Você vai ver Ainda nada Ok Eu vou esperar As próximas que não Eu vou ficar Descursos Ele está lá embaixo Está bugadão Então Por enquanto não apareceu É, eu acho que eu vou ter que matar esse daqui pra ele poder aparecer Vamos ver Contaminação Volta Bloqueio Acho que agora vai aparecer Não, ainda não, ainda não Mano, tô desmembrando Ah, apareceu Beleza Quase que eu tomo uma cuspidinha Tomei Contaminação Detetive Quarantino Ativado Mano, esse bicho é muito chato de matar ele Consegui Ah, depois que eu peguei a manha ali, é easy Aham, não é difícil não Bicho aí? Não, aqui acabou Ai, que isso Eu escutei barulho Outra casa de novo De dois lados Agora foi Aqui, recurso Beleza Recuperar a vida Bora Aqui é GG, hein Eita, porra Aqui é Puzzle Quer fazer ou quer a calpa fazer Tô vendo Vê se tu consegue aí Ah, chega aqui rapidinho Bota o seu robôzinho aqui, ó Pra ele pegar recurso Como é que eu coloco ele? Não, esqueci É... Troca de arma É a terceira arma É só mirar com ele e atirar Isso? Aham Agora eu vou voltar pra lá Tá chovendo Tá chovendo Pra chegar perto do raio Hã? Pra não chegar perto do raio Pra não chegar perto desse raio Hã? É a de kill Aham Tá, calma aí Tô Índia Índia Nada aqui é apenas ir pra uns lados, mas não resolva, né? Exatamente. Tá, tá porra. Errei. Não, abre a porta. Deixa eu fechar. Abre. A porta fica fechando sozinho. Tá, beleza. Vamo ver. Ahn... Tá, tá aqui. Opa. Não é assim. Vai, anda. Beleza. Lá. Ah, tem item aí embaixo. Já chega lá. A vida é tão simples, né? É só pular. Aham. Segurei, ó. O que tu fez? Hum, explodiu. Peguei uma melhoria de recarga. É. Quando tu pega, eu pego também. Pra cá. Quem? Não. 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 Acabamos, crianças. O cara arremessando os caras nele mesmo Sem dó Entra de novo Múmia Viu ali o que aconteceu? Não Tá, pisou ali e saiu fogo Aham, caiu um bicho aqui e ele explodiu Aqui ó, olha só Tá vendo aqui o martelo na minha mão? Ó Subiu Viu? Tá derretendo Não, é... Aqui, olha só Tá vendo? Tá Ó Ele empurra pra cima E bate lá em cima Com muita força Explode A gente tem que descer Exatamente Escada bloqueada pelo parceiro Ó louco, mano Sim, tô descendo ainda Vamo aí Aí depois o cara fala de mim, mano Em cada estação o cara quer Quer dar uma fuçada na arma Tá bom Queria ver se meu inventário não tava cheio Tem que descer Que descer Que descer Ahhhh... Acabou aí? Será que sim? Ahhhh... onde é que tá? Ah, tá lá em cima. Aqui tá... Da finicada, tá da finicada. Olha o que eu te falei, tá vendo? Essa porta tá bloqueada. Aí a gente precisa daquela barra que eu te falei, tá vendo? A gente bota a barra aqui e depois roda. Sempre tem itens aqui dentro, itens bons. Ó... A quantidade de bagulho que a gente pega, mano. Muita coisa. Acho que foi tudo. Módulo de manguito rotatório. É aquele negócio que faz a arma rodar, lembra? Tipo uma metralhadora? Não... Lembra no início, a primeira arma que a gente pegou? Isso aí. Ela rodava. Ah, tá. Ah, tá. Tá. É aquele. Esse é muito bom, cara. Aham. O que que eu falo, mano? A duas, uma das melhores armas que eu tenho. Opa, que isso? Cagasse. O bicho andando no teu pé aí junto contigo. Ah, é bom. Então... Tá, aqui vai rolar outra trepa daquela, lembra? Da explosão, aquela? Isso. Tá. Vamos coletar os recursos primeiro. Uhum. Vou precisar de pote. Uhum. 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 Deixa eu ver. Aqui, ó. Tem.. Estante. Uhum. Peguei poção aqui. Essa escada aqui tá no mesmo lugar. Uhum. Então, acho que aparentemente tá safe agora. Pegou... Ah, peguei aqui, deixa. De fato. É só dar um teclado no elevador. Abra a porta do elevador aí. E onde é que tá a central? Aqui embaixo, doutor. Esse post aqui é diferente. Desculpa. Tem aqui, ó. Computer. Computer. Explosivo armário. E... Tô vendo. Vamos lá, gente. O que é que tá acontecendo? Tem aqui. 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 Tem ali. Tem aqui. Tem aqui. Peguei. Ah, já? Caraca. Primeira vez que eu fiz essa porra, porra de uns 10 minutos. Tava muito hábio ver. Eita Cuidado com esses malucos Com a bolsa amarela Eles batem com a bolsa e você explode Olá, burles Tem homem, vem cá, vem cá Sabe por que que tipo Eu achei um pouco óbvio Ah, peraí, peraí Porque eu achei muito óbvio Quando eu girei o do meio Esse do meio Esses três pontinhos aqui já começaram a brilhar Então eu já palpitei que já tinha que fazer a ligação Eu na primeira vez que eu fiz isso Eu não pensei tão sagazmente É né Se não fosse tão na cara Essas luzes daqui Com certeza eu ia demorar bem mais Se talvez não tivesse as luzes Fosse conexão e não aparecesse nada Só depois que tivesse tudo completo Aparecesse Talvez fosse um pouco mais difícil Uhum Aí sim Que lado é? Aqui, pra cá, pra cá A gente tá bem aí Aqui? Lá no envelador Envelador Aqui, pô Ah Tava lá Aí a gente veio Ó Não vem, deu Mas já? É Rapidão, man Tô ignorante Eita Aqui é outro puzzle Mas aqui não tem bicho não Vou ficar tranquilo Ah, tem que carregar a estabilização Ah Isso Aham Eu tenho que tirar de todos? Sim Pronto Aí o ventilador daqui Eu acho que vai te ligar Eu não consegui tirar de todos Acabou meu Acabou meu negócio Ah é Ah é Foi? Não é Ah é Eu só queria viver É tudo que eu queria É Não, não Eu queria viver Tá Ah Hum Hum O que? O que? Ah, nossa Agora eu tenho que voltar tudo Ah, que legal Ah, que legal Voltar até lá no bondinho Antes de eu fazer Você, ah Deve ser capaz de fazer o topo da torre do Conning agora, Isaac Mas Edwards é um rumo É o que nós vamos encontrar E o seu câncer E o seu câncer Certo Certo Você caiu? Não sei o que aconteceu Pera aí, vou salvar isso aí Salvei isso aí Vou tentar entrar de novo aí Campanha cooperativa Golden ficou offline Golden está jogando Death Face Vou te convidar de novo Vezinha, convidei Valeu seu Vem 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 Ih, meu Death Face caiu, fechou Ah, Death Face parou É, Death Face Golden parou de jogar Death Face Golden ficou offline Ué Vê se não O que é isso aí Doidinho E o pior disso tudo O pior disso tudo É que eu estou assistindo a live Perguntando a você o que está acontecendo Muito bom Muito bom É Aí, eu gosto Pega o jogo aqui primeiro E aí, eu gosto de ver O pior do que está acontecendo O pior do que está acontecendo e aceitar o que o jogo possui recursos de salvalhamento e é sentido faz sentido esperando que o hospedeiro chegue no próximo ponto de controle então tu vai ter que ir seguindo aí até no próximo checkpoint aí eu consigo logar nesse jogo até que não tem poucos não, tô andando bem pouquinho e já tem um checkpoint mas acredito que se jogar em níveis mais altos acho que deve, tipo, apagar alguns, né? provavelmente deve deletar alguns checkpoint pra prolongar um pouco mais o... verdade os flashpoints apareceu uns bichos aqui, talvez quando terminar de matar eles devem... deve ter um checkpoint faz sentido, faz sentido ai ai acente o checkpoint ai ai a gente, sobe mas Agora a gente consegue passar nesse negócio de fogo aqui A gente consegue passar nesse negócio de fogo aqui Vou usar um pouquinho a minha arma Atenção Poxão Sua vida aí, mano Ué, a gente não sai daqui? Não, aqui não, aqui só pra pegar item Ah, tá, entende Então, vai Oh, louco Isso aí embaixo Isso aqui tudo embaixo é a terra? Ou não? Não, isso aqui é a nave Não Tu não me respondeu isso, né? Tu não me respondeu isso Aí, cara, eu quase me engasguei agora Tu não me respondeu isso, pelo amor de Deus Mano, eu não sei se é a terra, tá ligado? Mas Ou é a lua também Também é estranha essa lua Esse jogo Chega pra cá Esse jogo aqui Ele tem uma treta com a lua também A gente vai chegar lá na lua Só que eu não sei exatamente Qual que é aquele da liga, entendeu? Entendi O, atlet Ele tem uma treta com a lua também Você também. Que isso? Cadê bicho? Até a próxima próxima semana. Como é que eu tô de munição aqui? Não consigo ver. Tem bastante, se precisar. É que tu sabe. É aquilo ali? 198? Será que é aquilo? É. Sim. 198 numa arma. É porque, tipo assim, a munição aqui é uma só... Tá pra lá mesmo? É uma só pra três. É uma só pra todas as armas. Munição. Aí... Tipo assim, numa arma gasta mais munição do que a outra. Entendeu? Aí... Nossa. Ignorante. Peguei a cabeça do maluco. Tomei nas costas. Ué? Tem nada aqui? Não. Não vim no tempo. Vou rogar aí. A gente só não sabe aonde. O cara meteu o pé, meu avó aqui embaixo, mano. Mandei de volta. Miserável. Ai. Tomei. O cara caiu em cima de mim. Que misera. Tomei nas costas, mano. Tava correndo aqui. Aqui. Vem. Já volto. Ai. Você viu o tentáculo aqui. Hã? Não, não morreu. Bora. Não, não morreu. Não, não morreu. Ai, tuve o menos forte. Acabou. Interessando ele. Tava no inventário. Eu acho que lá em baixo é a terra assim. Tava no inventário. 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 Nossa senhora Foi uma só dentro da cara, maluco HK, filho, HK Caralho, parece que eu tava jogando reivindicível Aham, os gritos Nossa, quase fui de novo Tu forro longe da minha tela, velho Aham Eita O grito dele Ai, tomei de novo Tomei, tomei, tomei A vida ainda Acho que aqui não tem o que fazer não, tem que subir de novo Tem que subir? Por aqui Tem uma porta aqui Fechado? Tá fechado? Tá Bloqueado, né? Tô louco Foi mal Eu achei que você devia entrar no elevador Oi, e aí, handzão Obrigado pela raid, mano Como é que tamo aí, tudo certo, mano? Vai, puxa aí, elevador Vai, puxa aí, elevador Ah, tá fechando Nossa, tomei outra Na base Deixa eu botar a doze aqui G-easy, mano Como é que tamo aí, tudo certo? Como é que tamo essa força aí? Oi, e aí, Rodrigão Como é que tamo aí, mano? Como é que tamo aí a limpeza aí? Não abriu live hoje também? Deixa eu ver, deixa eu ver É É por aqui? Isso aí Aqui Puxa aí, elevador Aqui? Aham É Ali Tô vivo pra infelicidade Cruzes Tá aí essa porta aqui? Sim Por onde que vem? Ah, tá Vai dar uma rola pro outro lado Ativar Ativar Ah, entendi Tem que selecionar Aí depois tem que selecionar Pra baixo depois também Pra baixo é ali, ó É ali naquele cantinho ali Na nave ali, ó Tá vendo ali? É a gente vai pra ali depois Aham Ah, tá saindo da campanha Do BF Pra onde agora? Vou guardar esse jeito aqui que meu jantar tá lotado Beleza, mano, valeu pelo lugar aqui Brigadão Não, a gente tá vendo esses gritos, cara Não Exato Daqui a gente vai descer? Não sei, calma aí Já vi Tá bom Tô te esperando Bloqueado Ah Tá aqui Chegou o caminho? Não faço a mínima ideia Tô seguindo o meu extinto Siga, ó Essa porra Tá Ali tem um bagulho que o fogo tem que encaixar Pra que eu já não lembro mais o que que era Aonde? Onde? Aonde? Aonde? Aqui basicamente a gente tá pegando peças Pra construir um chip de controle remoto Aqui tem mais uma peça As peças a gente usa pra construir A... Passa Bora, vamos subir Peraí Tá Subir? Aham Aí a gente vai fazer As peças do controle remoto Vai lá, vai na bancada ali Vê a primeira coisa que vai aparecer aí Fabricar Controle remoto Aham Vai fundo Abre o corte de peças e pode sair Se você não for mexer em nada Agora eu tô aqui, eu vou mexer Vou guardar umas Vê que eu vou pegar mais... Foi mal Obrigado Melhoria de arma Se eu quiser tentar colocar mais alguma coisa no... Na minha... Ah, na minha arma Tá, já lembrei Aham... O que é esse TGR? Cadê? Bota em cima aí Hã? Ali na parte da arma Tem tipo dano Aí tem CG... RCG CGR E véu Véu é velocidade Sim, o... RCG É recarga E... Recarga Que é a velocidade de recarga, né? Se eu não me engano Se eu não me engano Ah, pode ser... Isso... CGR Se eu não me engano É capacidade de munição Capacidade... Que isso Eu vou botar mais um dano, hein? Vai subir tipo... Seis pontos e meio de dano Mas eu perco... Mesma coisa de velocidade Não... É porque é 12, né mano? Mas aí também não adianta Você vai colocar uma 12 em cima Doze embaixo Só dá pra atirar com uma por vez Tá, então vale a pena colocar dano Sim, dano vale Mas aí não adianta, pô Porque esse daí... Você só tá replicando a arma de cima Na de baixo também Tá vendo? Tá com duas 12 Só dá pra atirar uma por vez A única vantagem disso aí É que quando acabar a munição de uma Você tem a outra Não precisa esperar carregar, entendeu? Não entendi muito bem, mas não Complicado O que eu tava achando... O que eu tava fazendo Eu tava achando que era fácil Agora que tu cortou a explicação Já não sei mais nada Hum... O pouco que eu sabia... Que eu achava que sabia Já não sei mais Tá, agora a gente vai descer Me espera aí Não desce não Na real não é pra eu descer não Pra ir nesse elevador aí Pra ir lá naquela outra parte lá Aquela que eu não tinha visto Entendeu? Não Tem que desenhar Tem que desenhar Porque o cara não tem Ó... Fabrique... Fabrique... E modifique as armas As cargas de estabilição usadas por hoje agora também recarregam o parceiro Não Isso aí mano É aquele bagulho que eu te falei É um bônus adicional Aí você pode colocar reforço de dano Se você tiver Reforço de estabilização Estabilização é aquele negócio que deixa o câmera lento Congelamento, tá É, isso aí Aí tipo assim Quando... Tá ligado aquela recarga que você bota na mochila? Você usa a recarga e aumenta e volta ao congelamento? Sim Então, isso daí quando você usar pega em mim também Recarrega o meu junto Tá E vice-versa Só que assim Só funciona quem tiver ativo Por exemplo Se você botar isso daí na arma Você usa e pega em mim Se eu usar não vai pegar em você Só se eu tiver também Eu coloquei aqui na minha arma o reforço médico Ou seja, eu uso vida pega em você também Entendeu? Aí tem o reforço de munição Que é o... Aumenta a quantidade de munição que você pode colocar na arma É tipo o pente Aumenta o pente, né? Aí tem reforço de ácido Que todo tiro que você dá é ácido Tem reforço de veneno Reforço de choque Reforço de fogo E por aí vai, entendeu? Quase um RPG Aqui Ok Aumenta E aí Aumenta O pente É E aí Tá pronto já mano, vamos terminar aí, como é que sente errado velho Bom, acho que vai dar bom Agora, instala ali o controle remoto Pronto, a gente volta aqui pra cima Ah, acho que é pro outro lado né não É, pode ir lá, chega pra cá Agora a gente vai colocar o combustível na nave Já dá pro controle remoto Ok, eu vou entrar e refuelo o shuttle, você pode tentar restartar depois disso Ok, vamos lá Ok, vamos lá Nossa senhora, ignorante Devagar, amigão Um com o machado ali É, taquei no cara ali Olha lá, com o machado Não fui eu, não fui eu Meu jogo minimizou de repente Sozinho Faz sentido, faz sentido O que que eu vi? Ah, pausou? Aqui tá pausado Mano, meu jogo minimizou e agora não quer voltar, travou Eita Erra no velho Graças ao jogo Conexão interrompida Esperamos, esperamos Não vou voltar não, meu jogo travou Ok, salve e saia aí Você deve reiniciar a partir do último ponto onde o seu progresso tenha sido salvo, você quer continuar? Bota continuar Ok 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 O que é isso? Traduzido pela Tribo Gamer Brasil. Mas o bom é que ele pegou o checkpoint daqui ainda. Vou convidar ele. Deixa eu só matar esse mob aqui. Vamos acabar com a transferência de duas vezes. E... E... É... E aí E aí E aí Esperando pelo Amph Amph Só pelo Amph Isso aí Vai E aí E aí E aí E aí Ah, já entendi o que aconteceu aqui agora. A gente só veio pelo lado contrário. Aham. Quer dizer, não foi bem o lado ao contrário. É porque aqui... Tem... A nave é muito grande, então tem que acabar a gente ser dos dois lados, entendeu? Aquele lado que a gente tinha era um. Aquele lado que a gente tinha era um. Aqui é outro, entendeu? É aqui, é aqui. Aham. O que é isso? Aham. Uai. Pegar os itens primeiro, né? Aquele é uma luteada. Aham. Tem que fazer alguma coisa aqui? Aham, primeiro lá dentro. Ah, na real, peraí, peraí. Ou não dá, deixa eu ativar lá dentro primeiro. Agora eu vou lá fora. Não dá, deixa eu ativar aqui. Um ataque, um ataque. Um ataque, um ataque. O bom é que tu pode carregar, usar um monte de coisa e pegar item ao mesmo tempo, tá ligado? Multifunction. É, porque ele não usa a mão pra poder pegar os itens, entendeu? Pra carregar. Pronto. Abastecido. E agora? Ok, tem 4. Procure de novo. Isso é mais como isso. Ok. Eu vou lutar agora. Abastecer com o que? Com um dinamite? Ah, cheguei, peraí. Eu pensei que eu deixei a sequência de lançamento e eu não sei como parar. Você, o que? Olha, Lucas, saia daquela caixa antes de sair. Que bonito, como é que tá isso? Olha esse cenário. A galera vem por dentro do fogo, mano. O fogo encerrou. Bora, pra cá. Devagar, devagar, devagar. Devagar, meu pássaro. Bora. Corre direito. Corre direito. Tô rindo. Bora, bora. Rapidinho, rapidinho. Nossa, pegou em mim o fogo. Quase que não deu. Bora, desce aqui na chegada. Tô tentando. Não consigo. Desce, desce, desce. Vem, vem, vem. Desce, desce, desce. Não, não, não. Desceu? Desce, desce. Bora. Ah, não vi o fogo. Boa. Agora o elevador vai descer. Ué. Então vai, então, ué. Pode descer. É mole. O elevador tá vindo de jegue? Já chegou, mano. Ah, tá aqui, eu não vi. Caralho. Oxe. Esse barulho dele vai. Aham. E agora? Boa. Atrás. Boa. Vai. Ah, de novo. Fogo, não, não. Bloqueada. Não, não é pra ir não. Boa. 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 Beleza. Passo direto pro meio, eu acho. Ah, tem que descer, né? Calma aí. Deixa eu ver. Não, tá lá. Bora. Foto de vida... Tá bom. Nossa, boa sorte! Que sorte que você tem aqui! Vem comigo, vem comigo! Ah, pegou o foco! Aí não, amigão, aí não! Olha a vida, hein? Até que ele não arranca tanto. Ainda bem? Exatamente. Eu imaginava que ele ia arrancar bem mais, ou quase um hit kill. Dependendo da dificuldade, é. Ah, não! E agora? É engraçado. Vai, pode ir? Pode ir. A direção é aberto. Não há nada mais que a direção. Parece que... Eu vou tentar explorá-la! É aberto! É só atirar nas paradas que agarra ali. Ok. É só atirar nas paradas. E aí, eu vou tentar explorar nas paradas, mas eu vou tentar explorar nas paradas. Vai, vamos, vamos, vamos! É assim, vamos! É assim, vamos! É só atirar nas paradas. O que é usar a nave que a gente pode ir pessoalmente? Exatamente. Entendeu? Não gasta combustível, nem nada. Exatamente. Só gasta um pouquinho de pele humana, mas tudo bom. É. E tamo no espaço novamente. É, maravilha. Bora, chega o pai. Não, eles estão felizes, tá ligado? Que a gente se fudeu com as... É, comemorando, tá ligado? Que a gente tá aqui como cagadão. Vem que lá tá afinal. Aham. A gente tá fazendo o caminho do bondinho, que a gente explodiu o bondinho. Aí, enfim, né? Entendi. É só atirar, né, Liz? Aham. Entendi. Dá até pra desviar. Eu só não confio muito, porque... Eu só não confio muito, porque essa porra trai. Aham. É. E aí? O que é essa, velho? Não. O que foi essa, mano? Ah, tem que ir ali Ah, tem que entrar na bondinha? Não tem de nada Enfim Já que tem que ir? Vou subir Eu acho que é assim, mano Passar aqui a borracha Como é o que está a borracha? Não tem ideia é essa, velho É um pouco mais do que um pato, está perdendo o pedaço Não tem mais de nada É verdade? Poder ser um botão Nós devemos ver ela Ok, Rosen, se acima, você está aqui Mas se acima, no meu mar Eu não estou pedindo você para você correr, Jax Agora se movida Ok Ei, Rosen Tudo bem Vai Esperar a corticina acabar. É. Vai. Doença de boot. E agora? Localização atual. Ah, ele quer que a gente vá pro... O outro ali do lado. É isso aqui, né? Aham. Orali. É. Pará. Pará. Estamos aí, então, dando aquele rolê, né, de bondinho no meio do espaço, bem tranquilo, bem saudável. Exatamente. Chegamos? Aham. Hum, e agora? Tá. Por que o bondinho tem que parar na puta que pariu, tá ligado? Não custava parar ele do lado, não? Não. Você queria um motor? Aqui você vai. Então, como ele acabou de explodir o motor daquela nave, a gente vai ter que pegar um novo aqui. Quer dizer, novo. Eu desconectei todas as linhas e tubos de serviço, mas eu sei como sair daqui. Tem que entrar por onde, pela lateral? Quer fazer aqui? Quer fazer o puzzlezinho? Tomei um tapa, mano. Não, acho que eu não vou arriscar não, porque tem tempo. Aqui, ó. Deixa eu mostrar. Em cima. Tira as tampas. Dá uma rodadinha. Dá uma rodadinha. Dá uma rodadinha. Aí, tira o motor lá de dentro. Ah, a galera leva o motor Ah, eles levam, pelo menos Aham, sim Ah, pelo menos esse Acho que é um só que precisa, né? É isso aí, tá pedindo pra voltar pra nave agora Então vamos Esse bagulhinho aqui do tempo me dá uma agonia, cara Vamos lá Anda puladinho, pô o outro Eu vou procurar fora do Roanoke Veja os pequenos satélites com quatro paneles solar que estão saindo Satellites com paneles solar, tá? É Verde de novo, né, maluco? Não, cheguei já Cadê? Oi Aqui Aqui É aí mesmo, cara Cheguei pra cá Aqui Pra onde? Ah Achei que você não tá muito bem não, velho Eu tava vendo o bagulho de cabeça pra baixo Pra onde vai? Outro Aí Pra vir pra cá, mas acho que eu vou vir pra cá Bruce Love Aqui tem itens Itens que o pessoal pega no co-op, entendeu? Entendi Faz sentido, faz sentido A gente nunca vai negar um pouquinho de itens Evidentemente Eu quero o rapaz Ele não tapa no microfone Mas você não deve ter percebido, né? Não Cadê um barulho aqui? Entendi Mano Mano, tô triste Meu fone não chega, velho Fica triste não, mano Tá certo? Não fica triste não Até o Natal eles garantem que entregam Não tem o barulho aqui Nem tinha bala 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 Onde é que é? Onde é que é? Onde é que é? Tá vendo? Tá vendo? Tá comido? Tá comido? Tá comido? Aham, tá Tô vendo aqui uns catarro aí na trajetia Alguém errou um tiro pra tudo E aí tá, tô mesmo, bem na costela, tá bloqueada. Tá, ai. Ah, pera aí, tá bloqueada. Aqui tá bloqueada. E aí? Sei lá, mano. E meu bagulho vai acabar, tá ligado? Aqui, ó, aqui tem um negocinho. Tem que pegar ele ainda, olha. E o dele tomando tiro, tá ligado? Oi? Tá, e o que tem que fazer aqui? Sei lá. Será que a gente já veio aqui, já? Minha vida acabou. Ah, achei uma sem querer. Acho que não tem outro lugar de entrar por aqui, tem? Agora a gente voa já pra terra, já. Tem um aqui, ó. Acho melhor a gente ir, hein? É. Se eu ver que tu gerar cabo aí, vai dar a merda. Ah, vai. Quanto tempo falta aí? Um, 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 sete, sete. Ah, eu consegui carregar aqui mais um. Tem três minutos ainda, pô. Daí é a quantidade de segundos que tem. A gente já veio aqui? Eu não lembro. Cara, tem uma vez que a gente veio num lugar que tu falou que era pegar item, tá ligado? Eu só não lembro se era esse. Eu não lembro o nome. Chega aqui onde eu tô. Onde é que tu tá? Vai aqui, pô. Tá na porta? Não, não. Não. Na frente da porta, lá naquele bicho onde eu tava atirando. Aquele feião lá. Tá vendo? Tá aqui, tô aqui. Tô aqui na porta. Cadê? Olha pro outro lado. Ah, tô vendo. Chega aqui. Encosta aqui no bichão aqui que vai ter uma caixa de item aqui. Aí tu pega aí. Aonde? O quê? Ah, por aí. Vê se não tem. Aqui em cima, aqui em cima. Por aqui em cima. Aqui, pra cá, pra cá, pra cá. Não tô te vendo mais. Pra cima. Pra cima, amigão. Olha pra cima. Tá. Tem nada aqui não? Não? Tem não. Então, vambora. Deixa eu ver. Vou ganhar daqui. Peguei um itemzinho aqui, me abangou. Tá, onde é que tá? Aí que eu não tô entendendo, velho. Ai, meu Deus do céu. Então. Vambora, mano. Esqueça, porra. Vambora. Pegar uma bagulhinha aqui. Carregar. Eu tô com 144 agora, não carreguei nenhuma vez dele e a gente saiu do bondinho. Onde é que tá? Aqui. Ah, tá. Aqui. Viu? Uhum. Tá aqui. Vambora. Vamos lá. Vamos lá para daqui. Vamos lá. Eu acho que é a missão opcional, mas não tá dando pra dizer. É, eu acho que é a missão opcional. Eu vou vir aqui no próximo. Boa, no Ok, né? É isso. Boa, no Ok. 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 Eu acho que encontrei um desses recordadores. Boa, no Ok. 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 Eu olhei o paculho. E aí, Pedro. Tudo certo, mano? Beleza? Como é que tamo? Obrigado. Cara, meia hora me esperando ali. Tá na fila do pão pra poder comprar um orégano. Pra poder botar... Tá gostando do jogo? É bom? É bom, cara. O jogo é bom? Dá pra perder umas... Umas horinhas, assim. Isso aí. Vou ser tudo? Sim. Ah, vou. Faz a doideira lá, ó. Aqui? Aham. Comprei o jogo. Comprou o jogo, mano. Também comprei agora há pouco tempo. Tava na promoção do... Opa. Da Steam. Tava por... Quanto mesmo? Dezoito mil... Dezoito mil dólares. Acho que foi isso. Aí agora... Robert, somos os únicos que podem fazer isso. E você conhece. Uma gritaria. Você tem que admitir, isso é louco. Eu quero dizer... Como nós sabemos que há alguma solução lá embaixo? Porque você me disse... Em quartas de admiral, você disse... Coloca em cima. Quer dizer, 14... É, acho que tava 14 reais, se não me engano. Aí eu comprei. Carver, eu não preciso de sua mutação. Se eu tiver... O jogo é bom, cara. Dá pra perder umas... Umas horas, assim. Porra, essa. Obrigado pelo follow aí, bem, Pedro. O objetivo encontrado aí. O que é pra fazer? Ah, tem que voltar lá? É, pra voltar lá no... É aqui? Ah, tem que esperar. Esperando o parceiro. Ih, me lasquei. O cara tá lá na lamelearia. Vai demorar. O cara vai pra crafting table, deu. Acabou. O cara já até sabe. Gastei em dois jogos. Qual outro jogo tu comprou, mano? Eu comprei só o Dead Space 3. Por quê, né? Fui influenciada. Eu não sei porquê, hein? Eu não sei porquê, hein? É, pois é. Por causa que o único que tem agora é o servidor co-op, né? O 1 e o 2 foi encerrado, se não me engano. Ou o 2 foi encerrado. Agora só o 3 tem cooperativo. Acho que eles vão fazer esse fechar por conta do remake que vai ser. Onde, mano? Aqui? Não é? Ah, me diga que eu vou voltar pro espaço de novo. Cerveja. Ah, ah. Até parece que eu tô jogando um jogo futurista. Não parece, mano? Às vezes eu acho que é. Olha lá, instala o chip doido lá, ó. A chipa? Abre a cancela aí. Hum. Porra. Fala o hack aí. Fala o hack aí. O hack aí está instalado, agora a gente pode ir pra terra. Pra cá, pro outro lado. Fica em frente. Fica em frente. Parece que a nossa janela está aproximando. Bom. Estou chegando. Por favor, faça as honras. O cara está meio à frente e teleportou atrás de mim. Uhum. Pode tirar o acabacete, mano. Não é eu, não. Legal, tipo assim. Não estava funcionando, mas todo mundo estava ali, né? Pois é. O cara é desentendido. A janela está saindo. Nós vamos agora ou não, não. Ei, o que está acontecendo com os injetores? O Sarkon não está desligado. Eu tentei, mas os trídeos estão rostos. E aí, vamos ver o que eu posso fazer. Se um desses poupes desligar, o cabineiro vai cair o que a atmosfera faz. Dê-me um favor. Find a pressão que lê no console principal e deixe-me saber quando eu tenho uma janela sólida. O cara é desentendido. Ele é engenheiro espacial, é por isso. Gastei no Oni, indo no 10x3, agora está baixando. Ah, comprou o 10x2 também. Também comprei o 3x3, comprei o 1x2. Para, mano, você está lá. Deixa eu ver lá. Você que vai pilotando, não vou pilotar hoje, não. Olá. Trabalho só para mim. Ali o barulho é livre. Onde? Aqui? Não parece para você, não? Não. É ele no meio das duas cadeiras. Não, não tem nada aqui. Oxe. O prato aqui é tu, não é eu, não. Bem aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Não tem nada aqui, não? Não, o meu é só aqui. Eu sou o copiloto. É, você é o navegador. Eu sou o piloto. Eu vou então. Hum, qual é a treta que vai rolar, Ken? Isso é suicídio. Esses minas vão arrepender esse navio aparte. Isso vai durar. Ok, todo mundo. Vamos ver se o sangue pode voar. Um pouco de linha, eu vou... Os sensores estão online. Estou vendo minas em 2 minutos. Estão fazendo computadores espetando, ok, Isaac? Você tem os controles. Estão fazendo knew o groove optimizado. Tente de manter-se sem força e chutar qualquer coisa que come em caminho e confira-nos. Brixão no deck, Pes. Não, agora é agora que vem a treta. Tem que atirar nas tretas aí, filho. Vou controlando a nave, tu vai ter que atirar nas babas. É, atira aí na mina aí. Na esquerda ali. E aí, a mina da esquerda. Boa. Tô tirando igual doido. É infinita? Aham. Pelo menos essa, né? É. Parece que eu tô manobrando um robô. Hummm. Hummm. Tomando um robô é você. Desenho. 10 segundos para a entrada. Justiça a força, quando acabei de encher. Eu consegui! Vem a força! Eu a vi, tudo bem! Aqui começa quando a fuga começa. Tem, dois, três! Vamos, dois, três! Um, dois, três... Bora! Nossa, eu tenho que manter a nave dentro da rota ainda. Olha que miséria. E eu atirei. Atire nisso aí também. Atire tudo, filho. Se tudo estiver na reta, você atira. Tá clicando igual do outro. Deu, hein? Não, tá dando. Mas não. Isso aí faz conta da história. Pra você, aparece ali no painel duas bolinhas vermelhas e uma vermelha também? Não sei, deixa eu ver. Nem prestei atenção, mas eu vejo. Vamos ver, aparece. Camerão, duas vermelhas. Não, tá dando. Vamos ver. Não! Não! Não, não, não. Vamos lá para ir, vamos lá. Vamos lá para ir. Caralho, agora é eu que dirijo, é isso mesmo? Aham. Eu tava ajeitando o oxigênio aqui atrás, de pôr os lados. Deu, vai. Minus um. Ah, isso é da história mesmo. Aham. Aham, isso é brutal, isso é. Aham. Ele tá aí pra pior. Eu não vejo nada. O que você tem que fazer? Tem sangue no gancho, eu não consigo ver. Aham? Prepara o mouse aí pra clicar. Aham. 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 Eu achei que era eu que tava dirigindo até, mas... Aham. Aham. Eu não sei nada. O que você tem que fazer? Aham. Tem sangue no gancho, eu não consigo o arragar. O que é isso? O que é isso? Agora... Uh oh... Se dá pra jogar online, dá mano. O 3 dá. Tanto que eu tô jogando em co-op aqui com um amigo meu. Deu bom? Deu bom? Deu bom? Quer dizer... A gente passou. Mas dá bom... Não deu não. Entendi. Peço pelo lado ponte, já tá na terra. Já tamo na terra. Aham. Entendi. Só que todo mundo morreu. Menos das vezes. A cara do defunto também. O que é isso? O Dead Space mais criminoso? Trances? Então, mano. Estamos aqui, né? Tô conhecendo esse game... Meio forçado, mas tô conhecendo o game. Eu nunca te obriguei, né? Nunca te obriguei, né? Né? O homem não consegue nem virar um Power Ranger, mas... Não dá. Agora a gente vai fazer aquele mapinha que a gente começou no início? Não. Aquilo lá não tem nada a ver com a história, não. Quer dizer, tem a ver com a história, mas a gente não joga, não. Ah, porque era muito parecido. É, eu também achei... A primeira vez que eu joguei, eu também achei que fosse. Entendi. A guria também... A guria também virou... a guria também virou... A guria também virou... A guria também... Pelo amor de Deus! A guria! Ela tá morta! E assim somos nós, se não encontrarmos algo mais para nós... Nesse jogo é bom, Geogaine, meia 360. Mark! Seu excesso está descalte, fique perto dos fogos! Ou seja, essas coisas que estão... Sim, os fogos... O que é isso? O que é isso? nós temos que ir lá, como a pera! Ah não, bastava bagulho de oxigênio, agora tem isso ai também, calor. Tá preocupado com temperatura ou tamanho da criança? Pronto, queria esquentar, o fogo que mais tem agora. Tá, onde é que é? É, dessa melhor dia eu tô usando o localizador não, que não tem caminho pra ir. Isso é louco, não tem nada fora aqui! A outra parte do chuteu chegou em algum lugar aqui. Por que estão os dois retardados gritando se estão um do lado do outro? Ainda tem uma voz. É a próxima. Ellie! É aqui. É a parte danada. Ellie! É a parte danada. Ellie! Não! 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 Por enquanto. É! Ah, é. É. Será que dá para ouvir você? Onde é? Estou vindo! Nós estamos no caminho para encontrar uma salvação. Mas eu vou deixar esse trânsito de flores. É o homem que disse, Allie, vamos lá! Por favor, seja vivo! Vamos lá! Eles deixaram um rastro de fogo, esse é? É, isso aí. Vou fazer um resumão básico. É... Ela era... Acho que era esposa, sei lá. Noiva, namorada, alguma coisa do tipo. Isso vai dar uma dona resposta. Aham. E você carregou um pedaço de cocô ali do lado. Uhum. Ai, ai. Ela era, tipo, companheira, digamos assim, do Isaac, o personagem principal que eu uso. Aí eles terminaram e ela começou a ficar com aquele maluco lá, aquele babacão lá. Entendi. Mas e pela preocupação dela, tipo, é besteira? Ou por que ela ainda está interessada nele? Então, mano. Um dos... O... Cadê tu? Chega aqui. Tô seguindo os ossos aqui. Achei massa. Volta aqui, volta, volta, volta. Achei duas caixas ali. Não, não, não. Volta, maluco. Peraí, peraí. Toda é aonde, cara? Depois você prossegue aí. É... Hum... Aqui, aqui. Tipo assim, ela... Tava falando do cuidado, porque ela realmente gosta da gente. Obrigado. E... Porque eles precisam da gente. Entendeu? Aqui é um lugar só pra se esquentar mesmo. A gente liga o gerador aqui, ó. Aí começa a esquentar a treta aqui. Mais quentinha, entendeu? Agora a gente pode continuar. Entendi. Fiquei em dúvida... Querendo o Bully e o Dead Space. O Bully é bom, cara. O Bully é muito bom, mano. Muito bom. Tô pensando futuramente em pegar ele, tá ligado? Fazer uma sériezinha dele. Morreu meio amarro. Pena que é single play. Morreu meio amarro. Tô vendo várias nada, mano. Uhum. Hum. Liga o gerador aí pra esquentar noz. Oi? De novo. Eu rodar três vezes. Aí. Viu o tamanho da criança, né? Ganhar um boleador. Ah, eu peguei ali. É uma blueprint. Aí pensei em pegar o Dead Space 3. Bom, cara. É bom. Sempre quando eu fico decidido entre um jogo single player ou multiplayer, eu costumo botar o multiplayer em primeiro lugar, tá ligado? Sim. Mano, eu já passei dessa fase de ficar jogando sozinho, tá ligado? Cansei. É. Mas agora é jogar com o Switch Freehand, tá ligado? Foi isso mesmo. O único jogo mesmo que agora eu voltei a jogar um pouquinho single player foi Skyrim. Mas bem na manhã, tá ligado? Jogando só umas 20 horas por dia. É o primeiro. Dá pra levar. Dá pra levar, né? Isso não é dano. Dano. Quero dano, mais dano, mais dano. Acabei de fazer sem querer uma lança granada. Eu tô chegando. Ah, tá indo pra rua já. Vai aí. Mas tem uma parada. Brinquedo novo. Hum. Vai aí. Hum. Pegar minha arma nova. Chega aqui. Chega aí. Deixa eu dar. Viu? Vai ser cheio. Tava com 21 conto que peguei da Space. Eu gastei em um jogo que o One Piece... É, o One Piece. Bora. Pô, a mina voltou, mano. Pra crafting table. Ah, não. Tô não. Três, dois anos apresados. Um, 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 um Ah, caramba! Clark, você está bem? Sim, eu acho que sim. Essa coisa tem uma informação. Você tem que ficar fora muito mais longe. Nós temos que continuar seguindo a pipeline. Vamos lá! Bora. Fico olhando pro chão que vai sair uns bagulho do chão. É, não necessariamente esse. Esse saiu do céu. Exatamente. Vai ter bagulho de... Ficar quentinha. É, estou precisando mesmo que... Será que está lá em cima? Sim. Aí não abre, aí não abre. Vamos ver. O que você acha aí? Não... Ixi. F. Vamos dar uma morridinha. Até achar. É um bagulho bem contado pelo jeito. Vamos avançar. Vamos avançar. Tá descobrindo onde é que é, aqui é, aqui vai ter uma casa Vem rápido, vem rápido pra cá, ó, abrir a porta Tô girando, tô girando pra caralho, aí, bombou Lá? Subindo a temperatura pra quando eu era aí Sabe como é que se chama essa? Desespero Tá, a gente se chama desespero Tá, partiu É, a gente conseguiu outro robôzinho saqueador, tá? Nossa, se entrou na minha reda eu não consegui atirar Tá, aqui a gente não vai... Ah, lá, lá tem um bagulho vermelho Aqui a gente vai ter que fazer um meio ruchadão, né, porque... Não dá pra mosquear, não Temperatura cai muito rápido Ó, ó, ó Aí veio outro do lado, aí é sacanagem Ai, me mordendo, mané, canibal Bah, toquei um tiro bem na hora que tu deitou O cara me mordeu E aí? Segue reto pelo deserto ou entra aqui no furaco? Não, não Não tem nada aí não, não tem Vou ver Deixa eu ver Não tem nada não É item É item É item É porra É item Ó É item É item Só atire você sendo que é o bicho Partiu, partiu, partiu Um rápido pra não dar ruim Ó Por aqui Ãm?! Não? Não Por aqui Por aqui Por aqui Esse aqui mesmo que a gente voltou Ai meu deus que agonia Esse contador Tá e aqui não Tá aqui tem mais bagulho vermelho Aqui Nossa na hora moleque O cara é supríssimo de você Só vem Não tá girando pro lugar Ah tá, tô esperando o parceiro Porra Tinha que esperar fechar a porta Ixi Aqui é mais tranquilo Aqui já é de boa Isaac Tá Eu mosqueando aqui tem que ligar o bagulho Não é que o temperatório fica parado Não sobe nem desce Ah ok Entendi Entendi O cara parece um pouquinho com frio ali Um pouco né Um pouquinho só Um módulo Peguei um módulo Chega ali no elevador Vai até o fundo No final do corredor Chega aí Não do outro lado Vai lá fora Lá fora Lá fora Tá Tá Que que é pra fazer Aí ali ó Ali ó Aí onde eu tô mirando Bota uma engrenagem dessa aí Errei Ué E agora Ué Não tá indo Esse não é outro Tá Manda a senhora aí Tinha três na frente Era o quarto Escondido atrás de mim Tá ligado É muito trap isso Que trap Aí é pra gastar onda mesmo Em andamento Aí E agora Beleza Agora Agora a gente vai ter que descolar um traje Porque tá muito frio Olha Você decidiu tirar o capacete né Com certeza É Não se preocupe Não E você não perde Quem é uma garotinha Que todos são dispostos Não É, você vê Eu não sou tão brilhante Eu não sou para mim A minha variável E o que você vai fazer Quando ela é uma corpus Em apoio E o que você vai fazer Quando tudo que você ama Está vindo Você me Você é Você é de lá Clark Sim Eu sou de lá Eu estou perdendo Fui fiel! Fui fiel! Esse bichinho... Fui fiel! Fui fiel! Fui fiel! Fui fiel! O louco! Fui fiel! Um bichinho pequenino, não vale nada! É uma porra! Eles não dão muito dano, mas quando juntam um monte... Olha! Que demônio! Tá vendo? Morre até fácil! Morre é uma merda! Vem um monte de uma vez! Olha só! Fai demônio! Fai! Pegou? Pessa! Pega! Quem me deu nessa configuração do Xbox? Eu errando todos os botões, tá ligado? Aperte 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 Aperte! Aperte Aperte... Todos os botões do controle do Play Nenhum era arrançado do PC Nenhum era arrançado do PC G1 Era DJ ou ali o controle? eu sei lá qual que é o a qual é o x não é o padrão ou não então e o x ao quadrado ao quadrado aí e aí e aí ayera passei a porra Hehehe Gente, foi nada, tá? Mas tudo bem Olha o... Tem mais É... Vai ser um outro aqui Nossa, despedaçou, mano Tá vindo mais, mano Viu, deixa eu voltar aqui Ninguém cai Tô batendo na porta aí, não tem ninguém em casa Fiz uma partezinha de puzzles, hein, meu cara Pode ir na frente, eu permito Tchau 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 uma dessas da contato deixa eu ver opa e o o o o o É muito obrigado, pode ir. Tchau, tchau. Ah, cancelou o contato daqui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Canhão de energia. Tchau. 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 O que é isso? 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 Tá tentando. Ok, tá pronto, né? Bora Deixa eu só me ajeitar aqui Peguei um Um cobertor Tá, tá um pouquinho Vou ar-condicionado já ou hoje não preciso? Não, não, hoje nem vou ligar Não vou ligar hoje Hoje dá pra só no cobertor Hoje só tá 2 graus Mais tranquilo, né? Mais tranquilo Tá na rua já ou não? Mãe de quem? Tá na crafting table ainda Não? Aí, Cretu Tô aqui na porta Vou pegar só Pega essa duas aqui, Cretu Hum Fiz uma metralhadora aqui De leve Uhum E pega essa duas aqui, filho Caralho E ela tira a mina ainda Passa na frente da mina aí Pra coletar monstro, filho Tudo na mesma arma? É as três? Não As duas últimas A 12 e essa mina E a outra é metralhadora Outra arma Já volto Pra cá Bom que eu sei que agora Não tem mais o contador Esse aqui já é pro frio Ah, legal Faz sentido mesmo Eles devem estar fechados Do sistema de estômago O que? O sistema de estômago O que? Não se preocupe Só se fechados Do lado da frente Isso, hein? Que reflexo, amigão Hum, tá bom, né? Tem dia, né? Tá Vamos lá Vamos lá Não, não, é? Não, não, é? Pra nada, né? Nossa 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 Essa tira aí Lá pra baixo Que isso, maluco Tá ligado Não tava afim de morrer hoje não Eu tô com medo Por quê? Quando geralmente o jogo dá muito item Merda vai vir, tá ligado? Nossa O quê? Esse jogo aqui é merda o dia inteiro, cara É merda atrás de mim a tempo todo Nada? Não Tranquilo, nada aconteceu A iPadCine foi toda bugada, tá ligado? Porque tu entrou primeiro no cenário Sempre bugada Falou mesmo, tá ligado! Falou ir E aí 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 Quer ver o que você está passando na próxima vez? Fiquei peço de p***. Isso tem que ser isso. Sim, não tem p***. Ficou como é o f*** de Natal lá embaixo. Alguém tem o poder de ir. Ellie. Eu te disse que ela fez isso. Vamos lá. O quê? Pogresso. Eu vi essa trap em. Vem de novo. O bom da mina é que é quase hk. Aquela mina que você planta. Se eu acertar a mina nele, explode automaticamente. Aqui, amigão! O bagulho vai ficar frenético. Ela está dentro. Nós não estamos indo dentro da porta. Prenética como você nunca viu. Ei, o que? Vamos dar uma coisa direta, Clark. Nós viemos para esta pôrda fria para parar os marcadores. E nada, não você, ou a sua obsessão com Ellie, vai entrar no meu caminho. Você entendeu? Você viu como ela é marchão? Uhum. Com qualquer sorte, todos estarão esperando para nós passarmos as portas. Ela é uma 12 também, né? É, é a 12 também e com lança-granata, com lança-mina. Pode ser, pode ser. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Criar modelo. Modelo de criado. Tem que achar. Tem que aplicar, compartilhar. Tem que compartilhar. Tem que compartilhar, vê se aparece aí. Você recebeu alguma coisa. Aham. Modelos. Isso. Isso dá para fazer. Está lá embaixo, lá no final. Qual que é? Escopeta? Isso. Não, não, não. É o modelo personalizado. É o de cima. Modelo personalizado de cima. Isso. Tá com mina de detonação. Falta tangênio, semicondutor. Falta umas caralhadinhas ainda. Mas eu vou juntando para... Mas se você quiser desfazer as armas que você tem, os materiais, para conseguir... Alguma material para fazer água... E aí? Equipo. E aí? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Apoa, acacetado de uma vez. Apoa, 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 apoa. Apoa, acacetado de uma vez. Tem mais itens aqui. Apoa, acacetado de uma vez. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos por aqui. Tchau. Tchau, tchau. Fechou por hoje, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.